Compra e testa a luva indestrutível, vamos lá! Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, nesse vídeo eu vou testar com vocês a luva Iron Power. Aquela lá que aparece propaganda, tudo quanto é lugar. Resolvi comprar e vamos testar ela com vocês se realmente funciona daquele jeito. Então, primeira coisa, vamos abrir ela aqui. Que eu comprei, que chegou, faz dois dias que chegou, mas eu deixei pra abrir com vocês quando eu fosse gravar. Temos ela aqui. Aqui tá a indestrutível, vamos ver se realmente é, né? Parece ser bem firme. Tem aqui um negócio, aí a gente puxa aqui, pra fechar no velcro. O design é muito bom, gostei pra caramba, bem legal. Aqui eu já curti pra caramba. Eu quero testar em todas as coisas que eu vi no anúncio. Então eu corri atrás de separar umas coisas aqui. Temos madeira, telha, tijolo, vidro, garrafa, que são as coisas que mais a gente viu lá. Mas a gente vai começar testando o mais simples de tudo, que foi o que eu vi no anúncio, que era o touchscreen, tá? O cara pegou o celular, mexia de boa, vamos ver com vocês. Então eu vou clicar aqui. Vou tentar colocar a senha. Foi, 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 beleza. Então vamos tentar mexer. Ok. Ok, vamos abrir o Pokémon. Vamos lá. Clicar aqui na Digleepuff. Tem que pegar bem com a sola da coisa mesmo. Se pegar meio de canto, não pega. Não tá pegando. Ó, meio de canto, ó. Não vai. Meio de canto, não vai. Agora se eu pegar bem com a sola, ó. Ele vai. Então, touchscreen aprovado, mas tem que pegar bem na sola. Não pode pegar de canto, que não vai, não. Tentar mandar uma mensagem pra minha mãe aqui, ó. Oi, oi. Oi, meu Deus. Oi. Mãe. É, legal. Cara, eu realmente adorei muito a imagem. Eu tô me sentindo forte. O próprio nome é Iron Power. Dá poder essa luva. Eu tô sem ninguém pra me ajudar a gravar, então eu vou usar a cadeira aqui mesmo. Meu irmão ia me ajudar a gravar, só que ele só pode no sábado. E eu queria gravar hoje na quinta aqui, porque deu uma esquentada no tempo. E também não tá muito vento. Então tem que aproveitar que não tá vento, porque eu não tenho o microfoninho, é só o celular mesmo. Então, pra gente testar aqui hoje. Então, eu vou fazer sozinho. Então, vamos ver se vai dar certo aqui pra mostrar bem pra vocês. Então, esse daqui vai ser o nosso suportinho, que eu vou colocar a coisa por cima e a gente vai dar o murro. Eu vou começar com a telha, que na minha cabeça é o mais fácil. Se realmente vai ser fácil, eu não sei. Mas vamos lá. Eu nunca dei um murro numa telha. Vamos ver se a Iron Power realmente dá poder. Poder do Saitama. One Punch Man. Uou! Aí sim! Vamos agora pra madeira, pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu sou forte o suficiente pra isso. Mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor com o nosso poder da Iron Power. Aí, não foi não. Ah, moleque! Deu bom! Deu bom! Agora, talvez o mais difícil, que é o tijolo. Eu acho que de assim, ou de assim, né, seria mais fácil. Mas eu quero dar no murro mesmo. Pra gente utilizar bem essa parte aqui, ó. Pra que a gente possa pegar mesmo a força da coisa. E provavelmente eu tô fazendo alguma coisa muito errada, porque começou a doer muito o meu cotovelo. Mas tudo bem. Depois a gente vê a dor. Vamos testar a coisa aí. Vamos! Nossa, mano! Que da hora, cara! Que da hora! Ela tá arrebentando tudo! Eu tô realmente muito impressionado, pessoal. É tranquilo, né? Só tá sujando ela legal aqui. Mas não tá doendo a mão. Você sente só assim. Você sente que alguma coisa relou ali. Mas nenhuma dor tranquilaço. O que eu falei do meu cotovelo doendo um pouquinho. Talvez eu acho que eu peguei alguma coisa de mau jeito assim, né? Mas a mão sossegada. Não machucou em nada. Nenhuma dor. Bem tranquilo. Não sente. Isso daqui realmente é uma boa resistência. E... Pô! Que da hora! Bom, agora eu vou ficar ridículo assim, pessoal. Porque eu precisaria ter aquele óculos de proteção, né? Mas eu não tenho. Então eu peguei esse que tinha aqui em casa pra gente fazer. Porque agora a gente vai fazer o teste do vidro, tá? Lá no anúncio o cara dá murro em vidro. Destrói o vidro do carro. E corta... E tira todos os pedaços e tal. Vamos testar isso agora também. Lógico que eu não vou quebrar o vidro do carro, né? Mas você é pobre. Então eu tenho que fazer o que tem. Mas eu consegui um vidro aqui pra gente testar. Então vamos lá. E também espero não fazer muita bagunça aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou quebrar o vidro. E aí a gente vai fazendo mais ou menos o que o cara fez lá. Beleza? Então vamos começar aqui. Na boa. Caraca! Vamos ver se ela não quebra. Nossa! Olha, a luva eu não sei. Mas esse vidro aqui vocês podem comprar que tá muito aprovado. Olha que agrada que eu fiz. Fui tentar quebrar com o pé. Dei com o pé. Rebentei vidro pra tudo que é lado e não consegui fazer nosso teste. Mas ainda dá pra gente fazer mais ou menos o que eu queria mostrar. O cara começa a despedaçar vidro com a mão. Porque a luva é resistente ao vidro. Então, ó. Vamos pegar uns pedaços maiores aqui do que restou. Depois da merda gigantesca que eu fiz, né? Dá pra vocês verem aqui? Dá, né? Despedaça vidro na mão como se não fosse nada. A luva é totalmente resistente. Deixa eu ver se eu encontro um pedaço maior. Tem esse daqui, ó. Tô arrebentando o vidro, ó. Despedaçando o vidro na mão. Bem quebrado mesmo. Esse vidro aqui virou pó. Quero ver pra eu limpar isso aqui. Meu Deus do céu. Foi pra tudo debaixo das plantas da minha avó. Vai matar, eu. Teste ao vidro. Aprovado, ó. Despedaçando o vidro aí com vocês. Outra coisa da propaganda é quando o cara quebrou uma garrafa. Aí ele pegava a ponta do vidro assim e passava na mão assim, ó. Que não corta. Inclusive, já tô testando aqui agora também, ó. Carcando o vidro na mão aqui, ó. A merda já tá feita aqui em casa mesmo. Já tá tudo uma desgraça. Então, vamos acabar de ferrar com tudo, né? Beleza? Quebrada. Vocês aí. E vamos lá. Ó. Despedaçando a garrafa na mão. Aí, igualzinho o cara fez lá. Ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você ficar carcando muito no mesmo lugar. Aí, ó. Cortou. Opa, aqui. Aqui cortou. Furou aqui, ó. Rasgou. Ela é muito resistente. Vocês viram, né? Eu passei várias vezes. Essa daqui ainda nem rasgou. Ó. Vamos passar mais aqui. A ponta do vidro, ó. Passando essa ponta aqui, ó. De vidro. Mas... Realmente é muito boa. É muito resistente. Olha aqui o tanto de fiapo de caquinho de vidro nela. Então, tá protegendo bem a mão. Legal. E vamos arrancar mais aqui com vocês, ó. Da garrafa. Igual o cara fez, ó. Despedaçando aí. Pera aí agora. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra não fazer o resto. Faltou duas coisas que eu vi na propaganda. Um cara ficou dando murro numa parede de concreto. E também comentaram brevemente que era resistente ao fogo. Não sei como é que eu vou testar isso, mas vamos dar um jeito aqui. Como tá ventando um pouco, eu taquei um alquinho aqui pra pegar fogo mais fácil. Que a gente tem que improvisar o que tem. Eu não sei o que eles quiseram dizer com resistência ao fogo. Até porque isso aqui me parece ser borracha. Eu acho que queima. Mas vamos testar, né? Vamos lá. Ó. Passando a mão aqui assim. Esquenta um pouquinho, mas nada demais. Dá pra aguentar, ó. Realmente. Não queimou. Realmente. Tô passando meio perto, tá? Não sei se tá dando pra ver muito aí. É, esquenta bem a mão, hein? A borracha não queimou. A luva é resistente, mas o meu dedo esquentou muito quando tava com a mão dentro. Ó. Colocando ela no fogo não queimou nada. Realmente a luva é muito resistente ao fogo. Essa parte aqui eu não sentia. Aguentava bem. Mas essa parte aqui dos dedos, sabe? Essa parte aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Antes desses... Aqui. Essa parte aqui esquentou muito. Agora falta nós socar concreto. Pessoal, não faça a menor ideia de onde a gente acharia uma parede de concreto. Então eu vou socar essa parede aqui mesmo. Eu olhei o vídeo aí que eu acabei de fazer pra vocês. Dá a impressão que eu bati de fraquinho. Parece que eu bati de fraquinho. Mas eu tentei dar um soco um pouquinho mais forte. Mas é lógico que eu não fui com toda a força pra socar. Porque é chapisco, tá, pessoal? Eu acho que seria melhor bater numa parede lisa de concreto. Mas aqui é puro chapisco. Então vou até mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. É puro chapisco. Então machuca bem. Mas aguentou bem, tá? Não tô com a mão machucada. Aguentou legal. Essa parte aqui realmente ela é muito boa. Essa parte aqui é muito top. Pra bater no chapisco eu não fiz o que era ideal. Mas eu tentei colocar uma certa força. Que não é aquela força toda. Mas também não bati de leve. Eu bati assim, ó. Tentando, né? Se fosse uma coisa mais fraca, quebrava. Uma certa força que não é toda a força, mas não é fraco, tá? Vamos tentar um pouquinho na árvore. Vou colocar um pouco mais de força. E agora um pouquinho no ferro da placa aqui. Aguenta aí, hein, placa. Vamos lá. Comentando sobre as partes, pessoal. Eu achei isso daqui muito bom. Fecha muito bem. Segura bem demais a mão. Essa parte aqui eu dou nota 10. Ela é sensacional. Ela aguentou muito bem praticamente tudo que a gente fez. E aqui eu também gostei dessa parte. Mas como eu disse pra vocês, né? Aqui no fogo esquentou mais. Porém eu acho que é algo normal. Não sei. Não sei dizer. Essa parte, como eu falei, muito resistente. Aqui a gente carcou muito, né? Pra rasgar. Mas sim, muito resistente. Bem legal. E eu gostei. E pra mim, na minha opinião, aprovada. Eu adorei a luva. Gostei demais. Então a nossa análise final aí sobre a luva Iron Power, rapaziada. Pra quebrar as coisas no soco ali, né? Tando no suporte. A gente quebrou a telha muito fácil. A gente quebrou o tijolo também. Foi bem legal. E a madeira também foi bem maneira. Esses três eu empolguei demais. Eu curti pra caramba. Porque eu acho que normalmente, sem a luva, eu não quebraria aquilo. Em relação ao vidro. Eu não consegui quebrar o vidro no soco. Talvez eu poderia ter tentado com toda a minha força, né? A gente sempre fica com um pouquinho de receio. Mas eu coloquei sim muita força no vidro. Não consegui quebrar. Mas aí não tem a ver com a luva. Tem a ver com o meliante aqui, né? Porém, em relação ao teste do vidro, eu achei legal. Porque a gente quebrou muito o vidro na mão e não fez nada. Ficou muito tranquilo. A gente quebrou também a garrafa. A garrafa quebramos ali, passamos ali. Aí a gente fez igualzinho a propaganda. Passando o vidro assim na mão na garrafa. E ali teve um probleminha, né? Eles falam que não rasgava ali. Acabou rasgando um pouquinho. E se enfincar muito o vidro fura, sim. Então tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Mas assim, eu tô fazendo... É a primeira vez na minha vida que eu tô testando alguma coisa. Então talvez eu não entenda perfeitamente como era pra ser testado as coisas. Então você que entende mais que eu, você pode tirar as suas próprias conclusões. Eu, apesar de ter rasgado um pouquinho, apesar de ter danificado um pouquinho. Eu achei que sim, a resistência ao vidro é muito boa. Muito excelente. A não ser que você vai fazer o que eu fiz aqui hoje. Vale muito a pena. Em relação ao fogo, como eu disse, eu não sei o que eles quiseram dizer na propaganda, né? Que ele só... Na propaganda ele passa brevemente a mão sobre o fogo e fala, resistente ao fogo. Só isso. Então eu não sei o que eles quiseram dizer ao ponto certo ali, né? Mas vocês viram que eu deixei a mão bem perto do fogo, bem próximo mesmo em um bom tempo. E aí começa a esquentar essas partes aqui do dedo, ó. Essas partes aqui começam a esquentar muito. O resto resistiu, legal. O touch dela também é bom pra uma luva, né? Se você digitar bem com a pegada da coisa, bem com as palmas dos dedos aqui, dá pra digitar. E o teste final, que era o teste da parede, pessoal. Não sei onde teria uma parede concreto pra dar uns soquinhos um pouquinho mais legais, né? Eu confesso que no chapisco a gente fica um pouco mais de receio, não consegui colocar toda a força que eu queria, mas bati bem, tá? Eu bati, como eu falei pra vocês, não dei soquinho mole, não. Eu dei soco firme, assim, pra tentar realmente colocar uma força a mais. Não é toda força que vem e dá um murrão, né? Mas deu pra bater bem. A mão resiste bem, mas que sim, dói um pouco sim. Enfim, pela propaganda aparenta ser uma luva mais de pessoal de exército, essas coisas. E aí são caras muito mais durões que a gente, né? E com isso, pra eles deve funcionar muito melhor. Eles devem sentir muito menos esse soco, a queimada. Eles têm muito mais resistência que a gente. Então eles devem se adequar melhor à luva. Agora, na internet, eu vejo mais motoqueiro comprando. Pessoa que trabalha aí com moto ou anda muito de moto, eles que compram mais essa luva. E eu acho que pra eles é perfeito. Perfeito, porque eles não vão ter nenhum problema aí que possa causar algum dano um pouco maior na luva. Então essa é a minha pequena análise, mas você que entende um pouco melhor aí, se quiser deixar a sua opinião nos comentários, também é muito bem-vinda. Rapaziada, obrigado por ter esse vídeo. Manda aí pra gente qual vai ser o próximo desafio. E é isso aí. Valeu, é nóis demais. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima. Valeu, é nóis e fui! Receba!